Ok pessoal, daqui falo o próprio Nesta casa todo mundo é bom Vocês são bons, o DJ é bom Gerente é bom, rei ele é bom Tudo tá a bater, graças a vocês Por isso que isso está cheio Então DJ, se você é bom Mete uma que o pessoal vai gritar Eu chego bem, eu fico bem Vai me embora o homem, fala só pra mim Eu chego bem, eu fico bem Vai me embora o homem, fala só pra mim Eu chego bem, eu fico bem 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 Eu chego bem É chora, é chora, é chora Si senhora, isso é Fredy Wilson e Karimpeio Khabiby Chatei hume, chalbi é kia Dhar que jia, vajubala Chatei hume, chalbi é kia Dhar que jia, vajubala Se tu verne laghi, tu piare que se calou Vos sa tu utna ganougi, tu piare que se calou Chatei hume, chashigo, chabateu Vamos lá, vamos matar Vamos lá, vamos matar Já chegou Vamos lá, vamos matar Começo esse som com ação A pensar no refrão A batida estremece, o pipo obedece, me tira o estresse Pego a dama na mão, levo lá no meio do salão Le chacho daqui, chacho dali, chacho convence E o seu, já chegou E o seu, já bateu E o seu, vamos lá E o seu, vamos matar E o seu, vamos dar E o seu, já chegou E o seu, vamos lá E o seu, vamos matar Você quer de laghi Tu queres ter seu amor Você é tudo que não é peruque Ademagem, ademagem, ademagem Ademagem, ademagem Essa bola nunca bombare Ademagem, ademagem, ademagem Ademagem, essa bola nunca bombare Não quer cozinhar Só quer te juntar Não quer trabalhar Essa bola é demais Roupa pra lavar Casa pra arrumar Só quer te juntar Essa bola é demais Já me conheço É da família É preguiçosa Não quer arrumar É boa vida Me poupa o braço Me suga tudo No público não há nada Ademagem, ademagem, ademagem Ademagem, essa bola shake bombare Ademagem, ademagem, ademagem Ademagem, essa bolaaco shake bombare E o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Se eu gosto dela E ela sabe que é a esposa De onde é que estás a sair? Não está mais, não está lá fora Mesmo assim quero saber Tá bom pra Manuela Ela tem só pouco tempo aqui Hoje você não me dá Olha que lhe gastei que eu me é também Mas você não tem juízo Não é o dinheiro do negócio Perfeita e sué Sou três despesas Trabalho tipo soma Tomamento, comida na mesa Você só me trata assim É, porque sabes que és gostosa Fazes-me curto Pelozou brincas comigo Cheirosa Eu sou da bola Será que eu tenho muita vida Sou da banda Será que eu tenho alegria Onde tudo cria moda Onde tudo já é moda Eu sou da bola África, o Gustavo é de dançar você, África, não é Música Ai, clima quente, sou o que brilha na morena Todo mundo tá na areia Ai, é domingo, todo mundo tá de feria Como o sábado minha pequena Música Ai, é domingo, todo mundo tá de feria Por causa dela, deixei de beber Por causa dela, deixei de fumar Por causa dela, deixei de beber Por causa dela, do mundo que pode te lesionar É ué, fica comigo Ai, ué, dança comigo É ué, fica comigo Quando não dança, jovem, com teu coração É ué, fica comigo Por causa dela, perdi os afilos Por causa dela, perdi as amigas Por causa dela, bebida fora Por causa dela, hoje já não saio Por causa dela, uma ponta um dedo Por causa dela, me falam tanto Por causa dela, por causa dela Por causa dela, turma, ai vinte Ai vinte A porta, tranco, ai vinte e um e trinta Por causa dela Este mundo tá mal Dama que leve crescer Hoje falta respeito Já me dá um corte Nenhum da crise ou depressa Por quinze parece vinte Corpo constituído Já me pisco o olho Me encontrei na noite Muito ambiente Só quero um grande Ai, 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 ai Dama por posuda Toda gente já lhe quero Sou o pobre dela Ai Saia bem curta Toda poposuda É santa maquero Macongo Macongo Ai, que dico Toda gostosa É santa maquero Macongo Macongo Saia bem curta Toda poposuda É santa maquero Macongo Macongo Ai, que dico Toda gostosa É santa maquero Macongo Macongo E Iuda vem por posuda Toda gente lhe quer Quando vem pra dançar Pena vem na cintura Na noite ninguém aguenta Dama já virou mobília Todo homem lhe cai Sou o pongi dela Macongo 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 Maconwe, 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 Maconwe Sai a bem curta, toda pouco suda Essa dama quero maconwe, Maconwe, aiquidicule, toda gostosa Essa dama quero maconwe, Maconwe Sai a bem curta, toda pouco suda Essa dama quero maconwe, Maconwe Aiquidicule, toda gostosa Essa dama quero maconwe, Maconwe DJ Basil loves